Olá, você está no canal da professora Alda e o vídeo de hoje é sobre figuras de linguagem e letras de músicas. Aproveita e já se inscreve no canal e ative o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Você já imaginou como as letras das músicas que você adora podem conter figuras de linguagem? Hoje vamos aprender a identificar figuras de linguagem presentes em músicas populares. Lembrando que as figuras de linguagem são recursos usados para dar mais expressividade e beleza às palavras. Vamos começar com a música Fogo e Paixão, do cantor Vando, que traz algumas metáforas. Você é a luz, é raios, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Isso acontece quando você compara uma coisa a outra sem usar como ou parecido com. Por exemplo, quando dizemos ele é um leão, não queremos dizer que ele é literalmente um leão, mas sim que ele é corajoso como um leão. Então, vejamos a metáfora na música Fogo e Paixão. A frase começa com você é luz, o que é uma metáfora. Aqui a pessoa não é literalmente uma luz, mas a palavra luz é usada para descrever o quão iluminadora e positiva essa pessoa é na vida de quem fala. A frase continua com é raio, estrela e luar, onde o autor continua usando metáforas, sugerindo que a pessoa é como um raio brilhante, uma estrela cintilante, transmitindo a ideia de que ela é incrivelmente especial e luminosa. Em seguida, temos manhã de sol. Aqui, a manhã de sol é comparada à pessoa. Mais uma vez, usando uma metáfora, a pessoa é tão brilhante e calorosa quanto uma manhã ensolarada. A frase termina com meu iaia, meu ioiô. Essas expressões carinhosas são uma forma de destacar o afeto e o carinho do autor pela pessoa, adicionando um toque pessoal e íntimo à declaração. E vamos analisar mais uma música, agora, da banda Calypso, a Lua Me Traiu. Nessa letra de música, nós temos um exemplo de personificação, que é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a objetos inanimados, animais ou conceitos abstratos. Na letra da música, A Lua Me Traiu, a personificação ocorre quando a Lua é descrita como se fosse uma pessoa que age de maneira enganosa. Vamos analisar a letra com a personificação em mente. A Lua me traiu, acreditei que era para valer. A Lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você. Nessa letra, a Lua é personificada, ou seja, é tratada como se fosse alguém com intenções e ações. A ideia principal é que a Lua trai a pessoa, como se fosse alguém que não é confiável. Essa personificação ajuda a expressar os sentimentos de desapontamento e solidão da pessoa da canção. Portanto, a personificação nessa letra de música é usada para dar vida à Lua e transmitir a sensação de que ela agiu de maneira traiçoeira, causando dor à pessoa que acreditava nela. É um exemplo eficaz de como a linguagem poética pode criar imagens e emoções vívidas. E vamos de mais uma canção, a música Exagerado, do Cazuza. Essa música traz o uso da hipérbole, que é uma figura de linguagem que envolve o uso do exagero para enfatizar uma ideia, tornando-a maior ou mais dramática do que realmente é. No trecho, Daqui até a Eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade, a hipérbole está presente ao afirmar que os destinos foram traçados na maternidade, o que é uma forma exagerada e dramática de expressar a profundidade do amor e do compromisso. Agora, a música Flor do Reggae, de Ivete Sangalo. Nessa música, a figura de linguagem presente é a comparação. A comparação ocorre quando estabelecemos uma relação entre duas coisas diferentes, usando palavras como, parecido com ou tal qual. Neste trecho da música, a figura de linguagem da comparação é usada para descrever a maneira como alguém cuida do outro, criando uma imagem poética. Como se eu fosse flor, você me cheira. Compara o ato de alguém cheirar a pessoa a um gesto de carinho e atenção, semelhante a cheirar uma flor para apreciá-la. Você me rega. Continua a comparação. Comparando o ato de cuidar da pessoa ao ato de regar uma planta para mantê-la saudável. Essa comparação é usada para transmitir a ideia de que o cuidado e a atenção do parceiro são como os cuidados que alguém daria a uma planta delicada e preciosa. É uma maneira poética e carinhosa de expressar o amor e o carinho na música. Vejamos agora a música da Elba Ramalho, Bate Coração. Nessa música, nós temos a figura de linguagem chamada Onomatopeia, que consiste na imitação ou reprodução de um som associado àquilo que está sendo descrito. No trecho da música, as palavras tum-tum imitam o som dos batimentos cardíacos, o som característico que o coração faz ao bater. Essa repetição da Onomatopeia tum-tum cria uma sensação de ritmo e enfatiza a importância do coração como símbolo do sentimento e da emoção, especialmente do amor na música. E vamos com mais uma música? Agora, certas coisas do Lulo Santos. Não existia som se não fosse o silêncio E não haveria luz se não fosse a escuridão Na letra da música, a figura de linguagem presente é a antítese. A antítese é uma figura de linguagem que envolve a apresentação de ideias opostas em uma mesma frase ou contexto com o propósito de destacar o contraste entre essas ideias. No trecho, não existiria som se não houvesse o silêncio e não haveria luz se não fosse a escuridão. A antítese está evidente ao contrapor elementos opostos, como som e silêncio, luz e escuridão. Essa técnica literária é usada para enfatizar a importância dos elementos opostos na compreensão do todo. No caso da música, a antítese destaca como a existência do som é dependente da presença do silêncio E a luz é valorizada devido à existência da escuridão. Além disso, o trecho, dia e noite, não e sim, também utiliza a antítese para expressar que a vida é repleta de contrastes e dualidades. Essa figura de linguagem contribui para a profundidade da reflexão presente na música e ajuda a transmitir uma mensagem sobre a natureza complexa e contraditória da vida. E para encerrar, vamos agora de A Primeira Vista, música do Chico César. Nessa música, nós temos a náfora, que é uma figura de linguagem que consiste na repetição intencional de uma palavra ou grupo de palavras no início de frases ou versos consecutivos. Essa repetição tem o objetivo de enfatizar uma ideia, criar ritmo ou dar ênfase ao que está sendo dito. No trecho, quando não tinha nada, eu quis, quando tudo era ausência, esperei, quando tive frio, tremi, quando tive coragem, liguei, a palavra quando é repetida no início de cada uma das frases, criando uma náfora. Essa repetição destaca a sequência de eventos ou sentimentos que o autor está descrevendo. A náfora dá um ritmo poético à música e também ajuda a enfatizar a ideia de que os desejos, esperanças, medos e ações estão todos interligados na história narrada na canção. Espero que este vídeo tenha iluminado a forma como você ouve e aprecia as músicas. Agora que você conhece algumas figuras de linguagem comuns, desafio você a identificá-las nas músicas que você mais gosta. Pegue a sua playlist favorita e veja quais figuras de linguagem você consegue encontrar. Compartilhe suas descobertas nos comentários abaixo. Obrigada por ter...